Max do Brega Ai se eu pudesse ser criança de novo Pra ficar vendo desenhos na TV Brincar com meus amigos na escola E não correr esse risco de amar e sofrer Enquanto a criança brinca, o homem chora Porque seu amor foi embora E perde na mesa de bar Acelera o coração, bate forte dentro do peito Bebe tudo o que tiver direito E acaba jogado no chão Acelera o coração, bate forte dentro do peito Bebe tudo o que tiver direito E acaba jogado no chão Essa voz vem se almente A todas as mulheres apaixonadas do Brasil Que curte o som de Max do Brega Ai se eu pudesse ser criança de novo Pra ficar vendo desenhos na TV Brincar com meus amigos na escola E não correr esse risco de amar e sofrer Enquanto a criança brinca, o homem chora Porque seu amor foi embora E perde na mesa de bar Acelera o coração, bate forte dentro do peito Bebe tudo o que tiver direito E acaba jogado no chão Acelera o coração, bate forte dentro do peito Bebe tudo o que tiver direito E acaba jogado no chão Acelera o coração, bate forte dentro do peito Bebe tudo o que tiver direito E acaba jogado no chão Não, bate forte dentro do peito E acaba jogado no chão E vai se derrotar do peito E acaba jogado no chão Não, bate forte dentro do peito E vai se derrotar com a criança E vai se derrotar com a criança Essa aqui eu ofereço pra todos meus fãs e pra todos meus amigos E que curte meu trabalho, obrigado Max Tuprega, o cantor mais apaixonado do Brasil Aonde você vai, também vou Porque você é o meu sincero amor Você diz que eu ciúmo de você Ciúme em si porque tenho medo de te perder Se outro cabenudo por aí Te conquistar, oh meu bem, o que será de mim? Porque tudo se acaba, mande um louco os beijos Porque você não anda matando os meus desejos Se outro cabenudo me conquistar Me mande embora, pra nunca mais voltar Pra nunca mais voltar Pra nunca mais voltar Telefone para contato 88-64-31-11 Fala com Max Tuprega Onde você vai, também vou Porque você é o meu sincero amor Você diz que eu ciúmo de você Ciúme em si porque tenho medo de te perder Ciúme em si porque tenho medo de te perder Se outro cabenudo por aí Te conquistar, oh meu bem, o que será de mim? Porque tudo se acaba, mande um louco os beijos Porque você não anda matando os meus desejos Se outro cabenudo me conquistar Me mande embora, pra nunca mais voltar Pra nunca mais voltar Pra nunca mais voltar Pra nunca mais voltar Vá nunca mais voltar Essa aqui é da minha autoria Um felicito a todos os corações apaixonados, valeu? Essa noite eu quase não dormi Pensando em meu amor que eu perdi No sono te abracei, no sonho te beijei E quando acordei, do meu lado eu não te vi Essa noite eu quase não dormi Pensando em meu amor que eu perdi No sono te abracei, no sonho te beijei E quando acordei, do meu lado eu não te vi O sono é uma traição, o sono é ilusão Será que você não vê? Essa noite eu me dano Essa noite eu me apaixono Só por causa de você Essa noite eu me dano Essa noite eu me apaixono Só por causa de você Telefone para contato 8864-3111 Fala com o Marcos do Vega Essa noite eu me apaixono Essa noite eu quase não dormi Pensando em meu amor que eu perdi No sono te abracei, no sonho te beijei E quando acordei, do meu lado eu não te vi O sono é uma traição, o sonho é ilusão Será que você não vê? Essa noite eu me dano Essa noite eu me apaixono Só por causa de você Essa noite eu me dano Essa noite eu me apaixono Só por causa de você Essa noite eu me apaixono Essa noite eu me apaixono Eu me apaixono Meu grande amigo E oferecido a todos os corações apaixonados Matos do Prega Eu tô o mais apaixonado do Brasil Sei que quando eu passar Em frente àquela casa velha Sei que eu vou lembrar Do tempo que eu vivi com ela Sei que quando eu passar Em frente àquela casa velha Sei que eu vou lembrar Do tempo que eu vivi com ela Era tanto amor Era tanta paixão Hoje estou na solidão Era tanto amor Era tanta paixão Hoje estou na solidão Ontem fui na casa dela Senti uma paixão por ela Ela já estava em outra E eu sofrendo por ela Ontem fui na casa dela Senti uma paixão por ela Ela já estava em outra E eu sofrendo por ela Era tanto amor Era tanta paixão Era tanta paixão Hoje estou na solidão Era tanto amor Era tanta paixão Hoje estou na solidão Música 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 Essa música eu mando especialmente a todos os ciganos do Brasil Essa é pra comear O Max do Prego, o cantor mais apaixonado do Brasil Hoje eu sou obrigado, bebê, outra vez Porque assim de cara limpa não vou aguentar Ver a mulher que eu amo no braço de outro Trocando cariça, me deixando louco Vou tomar remédio pra te desabafar E toda noite que ela dorme com ele É mais um golpe profundo no meu coração Pra não morrer de ciúme quando a gente ama Nada melhor que um litro de uísque Remédio de fato pra curar paixão Vou beber é a solução Não vejo outro jeito de arrancar do peito a desilusão Esse amor destruiu minha paz Estou amagurado e apaixonado Hoje eu sou obrigado, bebê, outra vez Porque assim de cara limpa Não vou aguentar Ver a mulher que eu amo no braço de outro Trocando cariça, me deixando louco O tomar remédio pra te desabafar E toda noite que ela dorme com ele É mais um golpe profundo no meu coração Pra não morrer de ciúme quando a gente ama Nada melhor que um litro de uísque Remédio de fato pra curar paixão Vou beber é a solução Não vejo outro jeito de arrancar do peito a desilusão Esse amor destruiu minha paz Estou amagurado e apaixonado De mais